Alve, meus ninhados, pra quem não me conhece, sou o Shiggy, pra quem me conhece, eu também sou o Shiggy, beleza? Eu vou dar pra vocês mais uma gameplay brabíssima aí, do um ranked, não, do Bronze 4 até o Challenge, fechou? Vamos ver quanto tempo a gente leva pra poder fazer isso. Então a gente, do Bronze 4 até o Ferro 4, a gente demorou um dia, e vamos ver aí o desenrolar da bagaça, beleza? Eu vou dar pra vocês também, guys, pra quem tiver interesse em aprender mais sobre o Loozinho, eu tenho um curso de League of Legends, inclusive ele tá, vai ficar em promoção aí até o dia 1º de abril, né, o mês 4, tá bom? É um preço super acessível, custo válido pra todas as lanes, bagulhinho muito bom, 7 dias de garantia ainda, você pode ter seu dinheiro de volta se você não gostar do conteúdo, que eu acho pouco provável. E bora lá de dália então, família, a gente tá aqui agora no dia 2... Eita prela... Dia 2, prata 4, e vamos ver o que tem pra ver, e vamos falar o que tem pra falar, e vamos agir o que tem pra agir, né? Bora de dália, velho. Não esqueça aí de sentar e dar um like, se inscrevam no canal, e bora embarcar aí nisso aí, velho. Quero mandar aqui um salve especial, mano, pra rapaziada brabíssima que fortaleceram nós, ó. Bade Sirius, Samuel RPZ, Daniel Ricardo, PumpeDB GK, Basalt, Caio Souza, Boladão, MM Teus, Ranger LoL, Os Bravos LoL, Pedro Lenho e Thayu Sarcângio, velho. Rapaziada boa aí que se inscreveu no canal no YouTube, muito obrigado a todos vocês, cara. Vamos rumo aos 5 mil, rapaziada. Espero que quando esse vídeo for postado aqui já tenha 5 mil, né, velho. O que é isso? Ixi. Parece. Toma, safada. A gente tem uma ward ali na... No blue, né, família? Pra poder tá ligada, daquele jeitão. Tá de olho. Tá de olho. Beleza. Joguei mal, Fabrício, joguei mal. Mas esse cara tá jogando... Tipo, ele tá conseguindo jogar bem, tipo, ele não tá engolindo todos os meus barris, vocês viram? Desviou do barril. Vai, fala dele, filho. Fala dele, fala dele. Vou dar bem aqui, guys, pra gente já poder fechar nosso fulgur ali. Tá vendo? O cara tá aqui, ó. Tá na desenvoltura legal, pô. Ele tá... Ah, mas o cara... Ah, mano, mas o cara é ex-gold, pô. O cara... Já tá numa pegada diferente. Tá uma pegadinha gostosa. O cara é ex-gold. Tá com a gente, tá no terreno dele. Ele já... Ele é prata 2 hoje com 200 games, mano. Então, tipo, ele tem mais conhecimento desse elo do que eu. Não, mas ele gosta. Ele gosta de uma lookzinha top. Não é bom. Inclusive, ele tá com 100% de winrate de lookstop, tá? Tudo bom. Cara, aqui não é prata. Prata nunca. Olha isso que ele tá fazendo aqui. Prisando a wave. Desse jeito aqui. Dendo last hit assim. Ah, sai daí, mano. Ai, Chico. Então você tá dizendo que o Prater não pode... Frisar a wave? Tá, o que tá dizendo isso é você. Eu posso tomar aqui um Nocturne nas costas, né? Esse cara não é prata. Nunca que esse cara que é prata. Nunca mesmo, tá ligado? Mas também não é raielo, sacou? Ele deve ser tipo um goldzinho, alguma coisa. Os caras têm noçãozinha. Joguei muito mal esse... Essa play aqui agora Pra ter guardado esses barris O cara tá morto esse passo Só que eu não queria gastar minha ult, mano Pra ter guardado meus barris, mano Agora eu não vou ter barris pra dar a levar Talvez eu vou ter que gastar minha ult Difícil, mano Cara, quais são esses caras que tem que pegar o frutomel aqui? A via das dúvidas A vida do cara, o que ele tá querendo fazer ali, mano? O inimigo foi eliminado Tá, vamos dar um Bzinho aqui Eu pensei que se eu faço o Arc Escudo ou vou pra Acolhedor Dois anos e sete meses atrás Sei lá que ela tava A gente tinha pegado o Challenge, né? É E pra gente já mandei minha inscrição pro Gillette Ult Não joga apenas no Challenge? É, alô? É, que eu não quero, mano É meio que auto-explicativo, saca? Eu preciso de querer determinada coisa Não entendo isso como uma forma grossa, sacou? Mas eu sou criador de conteúdo Não tenho objetivo De ser pro-player ou algo assim Tipo, né? Eu não quero aqui de uma forma grossa, sacou? É só a única resposta possível Pra sua pergunta Entendeu? Então se sou eu com forma grossa Eu até peço desculpa, irmão Mas o ponto geral é Eu sou criador de conteúdo Eu crio conteúdo Eu crio conteúdo que as pessoas querem assistir As pessoas gostam de assistir esse tipo de série Então consequentemente Eu vou Criar conteúdo Desse tipo de série, sacou? Só isso Tem grosseria Tô te explicando na moral Porque você me perguntou Na moral Cara, eu acho que ele não tem TP Tem? Acho que não, né, velho? Já gastou o TP dele Quase certeza Então a gente pode ficar aqui Até uns 9,45 9,50 Que eu não percebo Se eu conto que ele voltou Eu acho que eu posso puxar Essa próxima wave aqui bem de boa Mas acho que puxar Essa próxima break Nem lascando Saber que não Essa próxima barricada Eu vou me só deixar aqui Dando Qzinho no barril Pra poder ganhar gold extra E vamos dar B Tá ótimo Tá em casa A gente pode fechar acolhedor E Jonas Agora vai subir Vai demorar um pouquinho, cara Devagar o canal Top 1 LOL Pumpede Eu não apaguei, meu lindo Eu só botei ele pra Pra outro canal Tive que fazer a transferência Mas só mandar no chat Desclamação Top 1 LOL, cara Devo postar vídeo lá Um dia sim, um dia não Tá ligado? Tá muito legal o vídeo, cara Dá uma olhadinha lá Você não vê ainda Eu acho sem graça Ah, eu não te sirio jogando no Raelo Acho que a gente controlou ela É, mas as pessoas Tá ligado? Boa tarde Sansão, com desconto no teu curso Eu compro por agora Cara, já tá com desconto O curso, Bernardo Opa Ó, o Jonizinho Esse ônibus não é bobinho não Esse ônibus não é bobinho não, cara Eu mato Eu quero precisar do barril nesse aqui Eu sou burro Ah, suburbinho Não tem de ser tão Pior que é só A gente pesando a massa Ah, tá No Top 1 LOL No Top 1 LOL Dá pra trazer O que foi? Ah, guys É, o meu W Eu tiro a visão do Nock, tá? Tipo assim Eu tiro a ult do Nock Tá bom? Pra quem não sabe Cara, o problema é que ele vai ter TP Mas eu acho que eu consigo levar Essa torre aqui antes dele voltar Não consigo? Talvez sim, mano Deixa eu ver Descer da TP aqui Eu consigo levar a torre Não consigo Vai ter 4 segundos Indo no TPD, né? É, acho que Torre caiu Torre caiu também Fica ligado Desce o TP aqui Pra pelo menos ele perder o TP Não vai rolar não Bom que o Nock Tá meio que negligenciando Top Mas também não tem Muita oportunidade dele Gankar, não Agora tá foda Não dá pra atender não, mano Pô, acabando aqui Eu ligo, velho Agora dá uma pegada, né, velho? Pô, talvez eu possa ir direto Eu quero fightar agora Quero fightar Tô muito forte E é mais jogo Tentar passar vantagem pro meu time Vou fightar, vou fightar Vou fightar Chegão chegando Muito puto Muito puto Muito puto Muito puto Bora, bora, bora Rapaziada Não esqueça de deixar Aquele followzão brabo aí, hein, mano Geral aí Tá assim na live Chegão tá Tá louco Surtei Surtou, surtou Chegão surtou, família Então surtou Vou matar esses dois Obalhões Pegar essas resistências barricadas aqui Cara, acho que vai dar pra pegar Pelo menos umas duas barricadas Não, não vai dar Porque a gente vai ficar com um milhão de shield Vou pagar duas Tá bom Ai, mamãe Vai, essa torre aqui Quero acelerar o jogo Eu aceleras Eu aceleras Eu aceleras Família Muito obrigado aí Pelos follows Quem tá dando Não esqueça de deixar o follow Quem ainda não deixou o follow aí na live O follow é de graça, tá bom ColdXLF Valeu pelo follow Shaq0 Valeu pelo follow também, irmão Fortalecendo nós Deixando nós cada vez mais forte Muito, muito obrigado, tá bom Isso aí, velho Valeu pelo follow, rapaziada Mano, eu achei que vim aqui que vai ter treta Eu sou bobão Eu posso roubar esse head aqui? Ninguém vê, eu posso, né? Ah, esse one é bonzinho, cara Olha o sindicato desse link aí Uma homenagem à nossa querida moderadora Vamos lá, Weigert Ai, caralho Caralho Porra, que isso? Pera aí, velho Voltei, voltei, família Quase o cenário quebrou aqui, velho Voltei Estão na área, eu mesmo, próprio Ai, sim, outro Dravenzão Já vai de carimbada na torre Já vai de dale, dale Vai só de tururu Tururu, vai de tururu Vai de tururu, rapaz Ai Foi boa Vezinha nevada Recua aí, recua, recua Aquela recuada monstra aí, família Tudo de delay a live? Só o suficiente, irmão Tamo junto, crau moderno É nóis, meu lindão Meu foco é só melhorar, tá? Tô criando bastante O objetivo é criar bastante conteúdo explicativo, cara Fica de olho nas minhas redes sociais Nos meus canais Pô, tu vai Tu vai voar, moleque Tu vai aprender muito mais Tô Vamos junto aí Tô 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vou jogar pelo drag também, quase com a alma. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ah, uma coisa, guys Quem tá tankando o Baron Toma debuff no dano, vocês sabiam disso? Acho que você tá menos de dano Pelos próximos 3, 4 segundos, sei lá Tá vendo aqui que eu tô dando um pouquinho dano nele Então, porque eu tô com debuff Vocês sabiam disso, chat? Sim ou não? Sejam sinceros Quem mentir, vai ser corno Essa semana Salve, meu príncipe, tudo bem, cara? Eu fui na serra no evento que teve, cara O anime Vitória Clube, eu acho Foi maneiro, pô, foi um dos melhores eventos que eu já fui, mano Tá sempre ensinando isso É, tem gente que é nova, né Ih, cara Tchau, tchau Então vem Então vem Então vem Então vem Ah, eu sou jogado Ah não, é que não tinha o barril Me luta, me luta Meu Deus do céu Me ajuda, hein Boa, boa, boa Boa zilha Ui Boa zilha Ui Boa zilha Ui, 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 ui Boa zilha Nice, garotinho Fui muito burro, cara Eu parti pra cima Mas eu não tinha dois barris Só tinha um barril Aí eu fiquei botando outro barril Mas não tinha outro barril Por Vardes Uh É isso aí, família Chegou na área Nice, nice É isso aí, família Tamo com 18 mil pontos Eu ia falar Mais 32 Tamo com 18 mil de dano Mas ele deu mais dano Que eu ainda Nossa, mano Olha o dano do Cartas Isso aí é foda Mas é isso aí, família Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram Não esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de ter os vídeos maravilhosos Cuidado pra vocês Tamo junto Tchau E os meus mais sinceros E assim já Duas Vale Irmão Não esqueçam de se inscrever no canal E aí E aí